Olá pessoas e pessoas do meu lindo Brasil! Estamos aqui para mais um vídeo de beijo, beijinho! Beijo! Ai gente, eu fui rir e estragou a minha perfora, o que eu vou mostrar é produção, gente! Pronto, tchau! Ajuda aqui! Vem lá! Ai, eu to bom! Quer continuar? Peraí! 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 Nossa, você já estava esquecendo de mim? Eu só fui passar um gel nesse meu cabelo! Oi gente, já tá filmando! Ai, deixa eu ir pra cá! Tomou então! É isso aí! Continuando! Beijo! Beijinho! Beijão! Agora a gente tá bom! Beleza! Um vídeo super legal que nós mandamos beijinhos para as pessoas que pedem em alguma das redes sociais da Amanda! Você pode pedir no Facebook, no Instagram, nos comentários e aqui embaixo nos comentários do YouTube também! É isso mesmo! É isso mesmo! E você também pode pedir, além da mãe, para nós, os mascotes! Se você quiser beijo só meu, vai ser beijo de todos aqui! Então, aceitando! Se você só pedir beijinho do Fufi, nós já vamos entender que é para todos nós mandarmos os beijinhos para você! Ok? Então, vamos começar! Uh! Mais um detalhe! Hoje é o famoso dia dos pais! Que beleza! Não! Eu tenho um papai, na verdade, não é um papai urso igual eu, é o papai da Amanda. Ele é um ótimo papai e eu quero deixar feliz a minha... feliz o dia dos pais, pra ele. Um beijo pra você e o papai da Amanda, que é muito legal. E também pra todos os papais e as pessoas que assistem a gente, ok? E, gente, carinho em primeiro lugar. É isso aí, chufi. E agora eu quero desejar um feliz dia dos pais pra todos os papais do Brasil. Inclusive, para o meu vovô e para o meu papai. Um beijo, amo vocês. Então, agora já vamos começar com os beijinhos. Primeiro, eu vou mandar os beijinhos das pessoas que me pediram no Instagram. Um beijo para arroba mundo underline da underline Valentina. Ou seja, mundo da Valentina. Um beijo. Um beijo para a Dol Rebeca. Um beijo, linda. Um beijo para a Midi Maria. Um beijo gigantesco. Um beijo para a Esther Carneiro. Um beijão. E um beijo também pra minha querida amiga lá do Instagram. Minha amiga da escola. Ela é até da minha sala. E ela tem o Instagram da boneca dela. E se você ainda não conhece, segue lá. É muito bom. O nome é Lauren Jaureguidol. É muito legal. O nome, repetindo. É Lauren Jaureguidol. Ok? Gente, também tem o outro Instagram que ela também posta fotos. Só que é do boneco dela. Só que agora eu não estou lembrando o nome. Então depois, aqui na descrição do vídeo, eu posso estar deixando pra você. Ok? Agora, vamos para os beijinhos. Um beijo para a Ana Júlia. A Ana Júlia por Cinelli Cândido. Um beijo gigantesco. Um beijo para a Isabela Amaral. Catiele Pereira. Mundo da Isabela e Silva. Beijos. Um beijo para a Avila Sonali. Vitória Ribeiro. Um beijo para a Ana Carolina Pio. Um beijo. Um beijo para a Ana Tin. Eloísa Gabriele. Um beijo gigantesco. Um beijo para Isabela e Silva. Um beijo. Alana Henley. Um beijo. Um beijo para Maria Heloísa Oliveira. Marta Campos. Mundo da Tef Tef. Um beijo. Um beijo para a Juliana Santos. Um beijo para a Cateu Craft. Um beijo. Um beijo para a Yasmin Vitória. Um beijo para a Yasmin Vitória TF. Um beijo para a Nayane Lopes. E a Eloísa Cristina. Um beijo muito especial para todas vocês. Agora vamos para mais beijinhos. Um beijo para... Naná. É o Ná separado Ná. Ok? Acho que é Naná mesmo, né? Um beijo. Um beijo para a Jéssica Rodrigues. Ângela Silva. Um beijo para a Jayane Yasmin. Alice Carla Carla. Um beijo gigantesco. Desculpa aí, pessoas. É porque a produção aqui, né? Ocorreu um... Um acontecimento. Ok. E aqui eu já peguei o TED para ficar comigo. Oi, gente. Então voltamos com mais beijinhos. Então um beijo para Luísa Silva e Camille Brasil. Um beijo. Agora eu vou mandar beijo para duas aniversariantes. Então um beijo para a Arielle. Ela tem um canal. E o nome do canal é Canal das Irmãs Arraes. Ela faz aniversário no dia 19 do oito. Um beijo. Que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. E agora o outro beijinho é para a Isabela. Ela fez aniversário ontem, dia 12 do oito. Um beijão. Agora eu vou mandar beijo para alguns canais. Um beijo para o canal Nick e Camille. Gente, vai lá no canal da Nick e se vocês gostarem, se inscreva e deixe seu like. Um beijo para o canal Jéssica e suas amigas. Também vai lá no canal dela. Se você gostar, dá o like e se inscreve. Um beijo. E agora nós vamos finalizando este vídeo. Mandando um beijo para as nossas queridas amigas. A Maria do Livro Miniaturas. Um beijo. Nossa amiga, seus vídeos são super legais. Então se você ainda não conhece o canal dela, é Livro Miniaturas. Vai lá. Se você gostar, dá o like nos vídeos e se inscreve. Um beijo também para a Rosana e a sua filhinha, coisa mais fofa, Marina. Um beijo. E um beijo também para o papai da Marina. Um beijo. Feliz dia dos pais. E agora os mascotes querem mandar beijo para os mascotes do canal da Livro Miniaturas, ok? Vou colocar esse vídeo. E aí foi. Livro Miniaturas, minha amiga querida do coração. Bom, chega de ópera por hoje, né? Então, um beijo para o Pascual, a Fanta e a Fifi. Um beijo. E também um beijo para as netinhas da Maria. Elas são muito fofinhas e legais. E participam bastante de todos os vídeos da Maria. Um beijo. Então, gente, esse foi o vídeo de beijo, beijo e um beijão de hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Já sabe, né? Se você gostou, não pode esquecer de deixar esse like aí bem azulzinho. Porque você sabe que ele cinza não fica nada legal. E as Barbies não gostam, porque ele fica meio fora de moda. Você sabe como elas são. Um beijão para todos vocês. Que Deus abençoe. E um feliz dia dos pais para todos os papais do Brasil. E todos os papais de todas as meninas que me assistem. Um beijo. Me dando quarta-feira dessa semana. Dia 16 é o meu aniversário. Êêê! Eu vou fazer 13 aninhos. Ah, gente, é muito bom crescer. Mas, por outro lado, também não é bom crescer. Mas você tem que crescer para você ficar cada vez mais inteligente. Saber mais coisas. Ficar mais inteligente. E crescer e ficar mais experiente. E a melhor parte do aniversário são os presentes e o bolo. É só por isso que a gente gosta de fazer aniversário, né, gente? Mas, então, muito obrigada pelo carinho de todos os meus inscritos. Um beijão. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.